A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não tinha... eu não tinha querido tocar uma, estava muito engraçado. Mas estávamos lá ou não? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Olha a orca Você sabe dançar a dança de dois escalhos? Já está aí um pouquinho a coisa É para a atenção! Não chega a uma senhora para o maior lá na frente É aí uma dança de escalho Temos de ir a buscar uma caixa lá É a delícia Uma outra aqui Não deixou a torneira, caralho E a menina é uma salveira E a menina é uma chacê O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?